E aí pessoal que assiste o canal beleza Lucas Lima aqui então hoje eu vim aqui na cidade de Pratápolis a convite do meu amigo Eduardo do canal Eduardo Padua ele me chamou para vir aqui na chácara do tio dele o tio trabalha com serralheria e ele faz umas restaurações de bicicleta e eu vou mostrar para vocês umas antiguidades aí raríssima então vai ter muito conteúdo aí que o pessoal vai morrer de vontade de ter uma bike dessa aí de relembrar o tempo que começou antigamente era só na bike né só quase não tinha carro né vamos lá falar com o seu tio vamos lá vamos lá como é que é a rotina do senhor aqui o que o senhor faz na volta da semana como é que funciona aqui é o seguinte eu trabalhei muito durante muitos anos de serraleiro né serraleiro agora estou assim meio que aposentado né fiz um pé de meia e tem uns aluguel os aluguel aí aí eu mexo nas barcas toda prioridade mesmo bicicleta antiga eu faço bicicleta e restauro e tem umas que eu faço réplica fica perfeito também fica se a pessoa não falar que foi o que fiz entendeu não sabe desde moleque eu fui apaixonado por bicicleta sabe isso aí nunca me apertei de bicicleta não sempre é ferrugem no santo como se diz né aqui a monarca para o fabricar acaba eu continuo fazendo aqui e vou para os garimpos e no ferro velho quando eu vou no ferro velho me sinto uma criança na desmergândia sabe tipo é sempre pinto no lixo aqui eu acho uma bicicleta antiga ali opa vamos resgatar eu tirei mais um do vale do esquecimento né e aqui tem algumas bicicletas uns projetos aqui para fazer e lá dentro tem as prontas né tem bastante barco aqui mas tem umas que o senhor faz e não vende por custo nenhum tem aquelas que a gente sei lá a gente pega amor né a gente eu tenho uma bicicleta de quando eu comecei a primeira bicicleta minha essa para oferecer o dinheiro que for nela que eu não vento você entendeu foi minha primeira bike e eu tenho hoje eu tenho mais de quase 300 bicicletas e essa é as mais simples e aquilo que eu não vento dinheiro nenhum mas de onde que vem esse amor pelas bikes que o senhor tem a gente quando eu era criança toda criança tinha vontade de ter uma bicicleta na verdade e nosso nossos pais às vezes não podia não podia dar uma bicicleta para a gente é a dificuldade é muito grande meu pai por exemplo meu pai tinha 12 filhos e não era fácil né eu contei a primeira bicicleta eu mesmo que comprei meu pai não podia dar uma bicicleta para a gente você tinha quantos anos eu tinha uns sete anos sete sete anos meu pai tinha bicicleta dele sabe mas aí ele ia para a roça voltava e eu chegava final de semana ficava doidinho pai deixa eu lavar a bicicleta eu ficava doidinho para lavar a bicicleta para me dar uma volta na bicicleta porque essa bicicleta era para a família toda Lucas então a gente não vai não podia dar uma bicicleta igual as crianças de hoje o neném tá com quatro cinco anos o pai já vai comprar uma bicicletinha pequenininha com rodinha não tinha assim a gente feia a perna dentro do quadro e andava tudo torto ali assim entendeu tinha que adaptar e a bicicleta era grande eu acho que eu já vi criança andando assim é oi não tinha não tinha que ficar pequena papapá a criança então a gente andava na bicicleta do pai da gente entendeu que era barra circular que falava você deve ter aí é lixo que eu mais tem que eu tinha quantos anos aí eu tinha uns sete anos sete sete anos meu pai tinha bicicleta dele sabe mas aí ele ia para a roça voltava e eu cheguei na semana fica doidinho pai deixa eu lavar a bicicleta eu ficava doidinho para lavar a bicicleta para dar uma volta na bicicleta porque essa bicicleta era para a família toda lucas então a gente não vai não pode dar uma bicicleta gosta criança de hoje nem tá com quatro cinco anos página vai lá compra uma bicicleta pequenininha com rodinha não tinha assim a gente feia o pé a perna do lado do quadro e andava tudo torto ali assim entendeu tinha que adaptar e a bicicleta era grande eu acho que eu já vi criança andando assim é oi não tinha que ficar pequena papapá a criança então a gente andava na bicicleta do pai da gente entendeu uma que era barra circular que falava você deve ter isso é o que eu mais tenho aqui é o lugar que eu guardo nas bicicletas tá vendo as que tá arrumada é aqui tem tem as prontas temos uns já prontas esperando ser montado tem as prontas que já estão prontas e temos projetos para dar início também vamos ver curioso aqui de entrada você vai ter uma você vai ter uma certa mais antiga que eu tenho essa bicicleta que é uma Royal Field 1940 essa foi aquela que você falou a primeira não foi a primeira a primeira essa aqui ó não venda por dinheiro nenhuma a pobreza é tão grande a pobreza é tão grande eu achei esse quadro aqui no lixo coloquei uma rodinha na frente daquelas que são usadas de bico de pato não tinha pneu não tinha pedal aqui eu coloquei uma latinha de leite centavo aqui ó ia bater no pé no chão fazendo assim ó pata no pé no chão e isso só na banguela só funcionava na manhã é não tinha a tanque a pobreza era tão grande que é o que eu tinha esse aqui entendeu minha primeira bicicleta foi essa aqui ó olha só gente olha o colega meu tinha essa aqui você tem mais amor a é porque esse aqui começou tudo aqui né essa aqui eu não restauro não faço deixar o dia tipo a pessoa ver como que começou tudo aí ó essa aqui é uma rolyfield olha 100% original até os pneus é tudo podre que você vê aqui tá vendo lá os pneus dele é original ele de fábrica nunca trocou o jeitinho caçado de fábrica pintura tudo original essa precisa estar em 1940 a rolyfield faz essa bicicleta para a guerra só para você estar na base aqui é uma é uma buzininha buzininha essa é campainha né banco de cor tudo original olha você ver os detalhes da pintura da bicicleta para você ver era pintado na mão os efeitos efeitos na mão olha gente as bicicletas de antigamente era cara era mas tinha qualidade né eu tenho bicicleta que traz todas as peças desde condição de fábrica até hoje eu mantenho todas as peças originais e as de hoje não conhece você compra uma bicicleta com poucos meses ela já então o quadro pelo que eu entendo de ser raleiro você consegue refazer o quadro se você quiser mas e as outras peças eu vou te mostrar as peças que eu faço você consegue produzir alguma coisa produzir essa peça que eu faço que eu fiz ó vai comprar no mercado ele vai ficar 200 reais disso aqui ó você compra correto dobrando dobrando com certeza que eu fiz vou mostrar uma bicicleta que eu fiz do zero tudo do zero olha essa bicicleta aqui os detalhes de cachimbo aqui tudo isso aqui foi tudo manual eu tenho vídeo passo a passo dessa bicicleta desde o comecinho e o quadro deve ser mais reforçado a época a gente eu gosto de ser raleiro procura pôr uma chapa mais grossa né que geralmente essas cana que vem nas ruas é parede mais fina chapa dezoito esse aqui eu põe chapa 14 chapa 16 entendeu a gente procura um pouco mais qualidade entendeu fiz só cobra corrente quadro garfo fiz tudo essa bicicleta ali ó e esses adesivos essas coisas você como é que você faz esses adesivos eu compro então rapaz que fornece para mim o adesivo é ele chama decalque decalque a base de água é o mais perto do original que existe entendeu e acabamento eu gosto de pôr de primeira sabe aliás a bicicleta eu acabei essa semana essa aqui eu peguei os quadros tipo esses aí ó aqui acabou porque a parte principal é a parte principal agora é só montagem ah então ela deve ter as rodas prontas tudo tudo entendeu eu pego esse quadro desse tipo assim tá vendo ó esses quadros aí você vai restalar tá vendo ó aí eu deixei do jeito que tá assim tá vendo aqui está de zero pintadinho tudo foi as peças que você fazer a gente refaz as peças entendeu as peças que não tem eu consigo fazer eu não consegui fazer eu compro tá essa aqui tá no ponte de monta essa aqui também essa aqui terminei esse dia agora essa bicicleta que eu fiz um bagageiro esse bagageiro para comprar o original é mais de 700 reais esse aqui é um bagageiro da Rei Pelé 66 e esse aqui é caro eu consegui fazer ele me fala você tava falando que tem a maioria aqui é sua as bicicletas né mas tem de cliente seu também não tem nenhum de cliente não tem porque as bicicletas que eu que eu tenho aqui tudo de coleção algumas eu até cedo para alguns colecionadores que temos região que tem bicicletas que não foram para aquela região no país nosso país é grande né tem tem um modelo de bicicleta que foi para o sul outros modelos foi lá para o aqui para o sudeste então tem lugar que tem dificuldade então às vezes eu consigo arrumar alguma para eles entendeu mas o seu negócio não é não é vender não é um negócio que eu quero o meu negócio é resgatar as bairros que estão abandonada eu vou para a rua eu ando olhando para os quintais se eu achar alguma bicicleta abandonada eu vou lá resgato ele deixar desse jeito aqui ó e mas o que que o senhor pensa em fazer com elas um dia sei lá fazer um museu o que que o senhor imagina o que é o futuro dela é só o museu de como eu não quero que vende nenhum entendeu e para dar continuidade que você põe na mão de pessoas erradas acaba com ela rapidinho coisa que eu levei anos 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 para adquirir cai na mão de uma pessoa errada vai com eles montar para vender peças põe na mão de pessoa que não entende já acaba com a bicicleta entendeu eles não sabem o valor que tem isso aqui ó isso aqui é bom um diamante que a gente vai lá no meio do brejo lá lapida e deixa desse jeito entendeu porque esse aqui não existe mais né se a pessoa quiser comprar e tem um dinheiro na mão de um problema não acha não existe em loja as bicicleta tudo na mão de colecionadores ninguém quer vender ó tá vendo ele é dois dois mil e vinte não tem valor nenhum tá vendo ó para colecionador não tem as vezes eu compro para fazer negócio eu troco ela no órgão de bom entendeu aí a pessoa dá uma bicicleta super antiga mas ele não quer vender porque ah foi do meu pai foi do meu avô sempre tem história eu não posso comprar um bicicleta antigo que eu pago a pessoa que ali eu sei que vai vai sair história bonita ali que ela disse que foi do meu avô foi do meu pai essas bicicletas ajudou a construir o país o pedreiro usava o retireiro usava acabou que ia para a empresa trabalhar aí nas bicicletas aqui era o carro do pobre mesmo né então quem tem essas bicicletas tem muita história as pessoas se apegam e não quer vender e a ver se a pessoa é uma bicicleta retícula para ele o cara não pensa duas vezes aí se eu colocar essas coisas que eu tenho aqui ó qualquer uma delas que eu consigo vender por mais qualquer uma com mais de mil reais mas eu tenho que certo que não vou nem 10 mil entendeu você falou que tem estímulo muito grande é mas aqui vai ficar um monte de gente doido para comprar esse aqui essas aqui são dos anos 60 tá vendo ó essa aqui é uma 61 tá vendo é um monarco 61 essa aqui é uma monarca com brasão né esses brasão que tá vendo de latão coisa mais bonita essa aqui já é uma brasiliana essas duas que é famosíssima essas bicicletas aqui ó essa aqui é uma BR-5 tudo monarca monarca agora o xodózinho esse aqui vou até tirar pra frente pra vocês verem aqui esse brasão aqui o senhor faço também o senhor consegue fazer vou te mostrar um original aqui essa aqui ó essa aqui é uma réplica olha pra você ver réplica esse original eu que faço vê se tem diferença como é que o senhor faz esse brasão e mal lhe pergunta eu pego essa latinha aqui esse aqui chama folha de metal aí eu ponho por cima do brasão e vou passando uma agulha de crochê essa estampa que vai sobressair naquela outra latinha eu consigo fazer tá vendo essa galera é como se passasse o alumínio eu te brincava eu comecei a fazer um latinha de cerveja eu punho por cima do brasãozinho pegam alguma agulha de crochê e ia passando por cima que era o relobre do brasão e o alumínio ia fundando e destacando esses dois aqui são original esse aqui é uma réplica olha só ele e assim eu podia verocation não dá pra ver essa aqui é pra te mostrar está vendo essa aqui ó essa bicicleta aqui ó é uma das setas mais dificil de encontrar por que essa bicicleta 72 é só para a grupeira comprada, as outras, as demais saia a grupeira, passava na frente e ela saia, essa aqui não sai, olha a azul que você viu, ela sai, essa aqui não saia, então a mulher cara cortava aqui, entendeu, essa aqui ficava azul, não acha, porque você pega uma piscina tudo original com isso aqui, é a coisa mais difícil do mundo, ainda mais um original com essa aqui, todas as peças originais, tudo que você está vendo, essa piscina aqui é original, então essa piscina além de serrara, ela está muito nova, a guia de ouro, essa aí, se você achar umas três iguais aqui no Brasil, é difícil, no estado dessa aqui, né, porque essa piscina praticamente ela não voltou, você vê o desgaste da geografia, porque ela não tem desgaste, olha, e é tudo que você pensar nele, é original, até o banco, né, tudo, olha você vê o banco de piscina, você vê, olha, foi de bola, entendeu, ali tem a casa preta que é dos anos 50, dos anos 40, vai ver a casa preta lá dos anos 50, foi bem vindo dos anos 70, dos anos 80, tem vários aqui, aqui cada um é uma década, um ano, cada biscina tem uma história, olha, essa aqui eu achei curiosa, essa aqui é aquelas de cargueira, é mirim, que não existe não, viu, só aqui, essa aqui eu fiz, ela, fiz do zero, não existe, mesmo se existisse, não podia, porque criança não pode trabalhar, pode, né, mas na minha época, se tivesse, na minha época, trabalhava, porque na minha época, a gente vendia as coisas na rua, né, picolé, vendia quitanda, né, essas coisas, vendia, eu olhei aqui, eu falei, ah, mas não tá certo, essa aqui é a área das monaretas, é uma das bocetas mais caras que tá tendo no mercado hoje, que é difícil de encontrar, tá? Quanto que é comercializado uma dessas aí hoje em dia? Essa aqui, ó, é a mais cara que tem delas, essa aqui é a ole 70, por que que elas se encontram, por que que ela é cara? Essas fisquetas não passavam no teste da mole clara, elas quebravam, tem esse lugar aqui, ó, tá vendo aqui, elas lá, quem tem, quem tem tá com a mina na mão, quem tem não quer vender, depois a monarca corrigiu, soltou esse modelo, esse cangro, tá vendo aqui, ela corrigiu, já não quebrava mais, entendeu? Aí saiu, depois, quando o senhor colocou essa aqui, dobra-matique, foi um sucesso, por que essa fiscaira quer desmontar, o molecada queria viajar, queria levar no carro, ela dobrava pra transporte, entendeu? Essa aqui é uma réplica que eu fiz, dessa aqui, ó, só que ela chama Gemini, ela separa uma da outra, ela tem uns dispositivos aqui atrás, uma borboleta, se separa uma parte da outra, né, essa aqui é a monareta 68 Gemini, essa aqui, essa aqui eu fiz do zero, se separa aqui, ó, olhando aquela ali, é, espelhando nessa aqui, mas essa Gemini, ela existe, ela existe, é uma réplica 68, essa aqui que eu fiz, é uma réplica, tá vendo, dessa aqui, ó, dessa vermelhinha aqui, ó, eu fiz também do zero, se separa, é monarca, essa é a monareta, essa é a monareta, é da monarca, então, monarca, essa aqui é da calóia, essa é a berlineta, 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 essa é a famosa da calóia, essa aqui competia com essa aqui, ó, as duas ficavam, é, par a par, entendeu, berlineta e monareta, as duas que, isso que eu tô vendo no amortecedor que tem aí, não, essa aqui é só imitação, então, né, tá vendo, tá vendo, tá vendo, aparece aí que ela teve uma vez, é, agora, essa aqui é o show do Osão, aqui, ó, essa aqui é 100% original, é uma Goric, 1954, olha que show de bicicleta, uma das mais várias coisas, essa bicicleta aqui, ó, era considerada o Cadillac das bicicletas, já viu o Cadillac, o Cadillac é o carro luxuoso, né, ó, o imortecedor não, se você pensar, essa bicicleta é original, ó, você vê, essa bicicleta aqui, ó, tem o Dino, o farol, tá vendo, campainha, oi? Tinha uma rodinha que ele gira no pneu e gera energia e vai no farol. Isso aí de farol. Essa aqui é original, tudo. Aqui está contando a história da bicicleta, né? Por tudo que ela passou, até o que ela chegou, do estado que ela se encontra, entendeu? Está tudo aí no que eles mexeriam lá. Essa ferrugem que está aqui. Essa aqui é o desgaste. É senão que ela trabalhou, né? Aquela vermelha que eu te mostrei não trabalhou, mas essa aqui trabalhou. Carrega sacos de milho, de feijão. Se a pessoa sentar, eu não pulo com a mão também, né? Aí vai desgastando. Mas observe que essa aqui... E a posição? Estou olhando a posição. Mudou muito de lá para cá a posição que a gente segurava? Esse guidão é só aquele guidão do quadro que eles falam, né? Guidão torcido para trás, né? Guidão do quadro? Guidão do quadro. Porque o quadro usava. Batina tinha as bicicletas do tipo feminino que eles usavam. E tinha esses guidãozão para trás, entendeu? Você quer ver? Vou mostrar o guidão do quadro para você ver a diferença aqui. Esse guidão aqui é um guidão normal. Tá vendo? Esse aqui é para trás, tá vendo? Esse aqui é guidão do quadro que eles falam. Entendi. Os quadros usavam uns bicicletas femininos desse tipo aqui, tá vendo? Olha aquele guidão para trás, tá vendo? Uhum. Esse é um bicicleta feminino. Cada batida ele subia com facilidade, tá vendo? Ah. E aqui é para trás, ó. Não era assim. Era tipo uma saia, né? Isso. Era um vestido, né? Um vestido, né? Os quadros usavam esses bicicletas femininos, tá vendo? Esse bicicleta é tudo original. Se você pensar, é original. Esse bicicleta já tem 50 anos de idade. Ele é um 71, tá vendo? Uhum. O freio dela é contra pedal, você rola o pedal para trás da freio. Ah, tinha esse também, né? Que facilitava, né? Acabou que aí você vai achar. Vamos pegar o freio dessa bicicleta aqui. O freio dela, você rola o pedal para trás. E é um freio muito eficiente. Bicho, ó. Ela é rata, pelo menos. Aqui eu tenho que mostrar as que eu tenho. As minha paixão aqui. Essa aqui foi a primeira bicicleta que eu comecei a colecionar, tá vendo? Uhum. Essa bicicleta aqui é uma Sentau 100% original. Foi. Agora, de todas as bicicletas brasileiras, a mais cara e a mais difícil é essa aqui, Eu fiz ela do zero. Essa aqui chama Tigrão. Hum, eu já vi esse... Você viu o paladelo já? Já. Então, Tigrão. Mas e aí? O farol você tirou de outra. Não, esse farolzinho eu peguei de outra e coloquei aqui, tá vendo? Mas ainda quero terminar ela. Eu não terminei. Ainda falta pôr o estufamento no banco, tá vendo? Ainda falta colocar mais uns acessórios de época nela. Olha só essa outra aqui. Essa aqui é uma bicicleta brasileira 64, feminina, bicicleta mais show, Miss. Tem uns projetinhos aqui pra terminar também. A primeira bicicleta que eu comprei com o meu salário era igualzinho a essa aqui, ó. Uma narita dessa corzinha aqui, ó. Era uma... Brasil de ouro 73. Oi. E essa peditinha aqui? Ah, esse aqui eu consegui. Esse aqui tava no porão de uma loja. 50 anos uma caixa, Lucas. 50 anos uma caixa guardada. Acho que tava reservada pra mim, que eu vou ter um neto agora, né? Uhum. A minha filha tava grave. Vai ser um... Um menininho, né? Um menininho. Homem. Chama Pedro. Reservado pra ir, né? É uma espécie de motoca, né? Parece... É um triciclo. Da Bandeirantes. Esse triciclo tem mais de 50 anos. Nunca rodou, nunca usou. Ele tava numa caixa. É incrível essa história, né? Nossa senhora. Incrível, né? E essa roxinha? Essa aqui é uma das mais difíceis da Monarca. Ela chama... É... É... Águia Imperial. Águia Imperial 74, cano reto. Porque a gente tá costumado ver essas... Aquela que tem aquela bola no meio, né? Uhum. Essa aqui é a cano reto. Essa aqui é uma das mais difíceis que eu conto pra mim conseguir, Lucas. Porque eles botavam a bola aqui pra reforçar? É o design dela, né? Aquela é uma pra reforçar. E ela começou a simular na meia-meia, que sortou com a simulosa. Eu não repelei, né? A copa do mundo de meia-meia. Ah, boa. Vai coisar a bola, simplesmente usando a bola da copa do mundo. Na minha infância, falando da bola, eu lembrei uma coisa. As bicicletas nós pegavam e empurravam a bola aqui, assim. Pra nós levar a bola pra brincar. Ela é preensada aqui, né? Ela é preensada ali. Ah, então. A gente enfiava a perna aqui dentro pra andar na bicicleta. Não tinha bicicleta de criança. Então a gente andava todo torto na bicicleta. A gente enfiava a perna aqui dentro. A gente não aguentava pra andar por cima. A gente improvisava, né? Rapaz. Eu quero ver se eu acho um vídeo pra mostrar a criança andando assim. Ah, não. Eu tenho uns mulheres perto de casa. Eu vou pedir pra vocês façam um vídeo. Ah, pode. A gente não vê isso mais, né? Mas você falou o negócio da barra circular. Faz o sentido dele. Colocou a barra bem no lugar que ele... É, porque eu tenho aqui que a primeira que saiu com a bola foi essa aqui, ó. Começou com essa aqui, ó. Essa aqui é uma... Essa aqui é uma... É uma 66 Rei Pelé, tá vendo? Uhum. Essa aqui tá com 90% de peças originais. Eu vou restaurar ela. Uhum. Ela tá aguardando a... Ah, chega a vez dela ainda. Então não adianta o povo comentar que quer comprar uma bicicleta do senhor que o senhor não vende. Não vendo. Às vezes o senhor vende. Não, não. Não me apego com as coisas. Só quem quer comprar barato demais, né? Você gasta 1.000, 1.500 com bicicleta. Acabou que quer comprar por 300 e não tem jeito, né? Não. Porque essa é pra falar. Essa aqui é pra quem gosta, né? É pra quem é apaixonado. Um detalhe ali do... Coisa que... Ah, essa aqui é na moradeira. Aquela ali é na moradeira. Aquela ali é a LX Monark. É... Más forte. Ela tinha também um... Tinha um outro... Um negócio aqui que ele... Que legal. Aqui tem que tomar cuidado, Lucas. Porque já aconteceu de esbarrar na bicicleta. Uhum. Já aconteceu de esbarrar na bicicleta. Aqui dá efeito dominó. Vai cair muito contra da outra, senhor. Faz um detalhezinho, né? Vixe, mas... Corta o coração, né? Essa que senta aqui, ó. Ela abriu também, pegava o bujão de gás. Tá vendo aqui, ó? Ah... Você põe o bujão de gás aqui, tá vendo, ó? Você fechava aqui, ó. E aqui, se ela tava na morada aqui, ó. Ia de carona. Vai ser arrumado, hein? Essa aqui é um certo de luxo. Os paralelos deram só tudo inox. Ela tinha uma tranca que vai trancar também. Essa aqui foi uma novidade que sou no mercado na época. Todas elas. O cara que falasse, ó. Vamos supor, eu gostei dessa aqui. Eu quero que você deixe ela filézinha pra mim. Como se ela tivesse saído de fago. Como se ela tivesse saído de fago. Aí você já fala o valor pro cara. Fala o valor pro cara. Às vezes o cara te dá um sinal, né? Tem que dar, né? Tem que dar, né? Tem que dar, porque o cara eu não conheço. Hoje mexer com redes sociais e você não conhece a pessoa, ele dá um sinal depois que ele faz o segundo programa da gente. Tá bom, deixa uma mistura dessa aí zero. Isso aí... Filma caindo. Filma caindo. Você deve filmar caindo. Pode deixar. Aí o cara a gente tá conversando sobre isso aí. Tá vendo? Mostra o pessoal aí. Às vezes acontece muito isso. Pode deixar, Lucas. Eu vou deixar o senhor tirar, porque senão... Às vezes acontece isso. E tem pessoas que são apegadas demais com bicicleta. A coisa que eu tenho a testa é isso aqui. Isso aqui são tudo coisas materiais. Entendeu? Coisas materiais. Eu não me apego com bicicleta. Eu tenho o meu capricho. Você acabou de falar que ia dar dominói. É, porque isso aqui acontece. Só com esses materiais. Que a gente se rala, a gente conserta. Se precisar fazer outra bicicleta de novo, eu faço outra de novo. Entendeu? Tem pessoa que passa... Tem um colega meu que vai precisar ter caído uma da outra. Assim, ó. Ele desgostou. Eu não quis mexer com bicicleta. Eu só achei ruim daquela ali que caiu. Só aquela ali. A primeira minha. Aquela ali não podia ter caído. Não, podia caído. Mas ela já tá tudo ralada. E o banco dela também. Olha lá, latinha de leite ninho. Então, na hora que tava acontecendo, o senhor tava falando. Quanto que gasta pra poder fazer uma reforma inteira? Então, ó. Lucas, ó. Uma bicicleta gosta de você gastar num fusta. Aham. Você não tem valor. Não fusta. Não, você não tem valor final. Ah, tá. O senhor começa a mexer. Você pode fazer meia boca. Bem feito. Eu tô super bem feito. Se você quiser gastar cinco, seis paus no bicicleta, você gasta. Aham. Eu quero que croma todos os parafusos. Tudo cromado. Eu quero que tu peças timbradas. Peças timbradas que eu faço. Vai ter o selo, o carimbinho da marca. Com todas as peças timbradas, você vai agregando valores. E o valor chega... E o senhor vende elas também do jeito que tal? Do jeito que a pessoa quiser. Eu não comerciar ali, uso bicicleta. Meu negócio é coleção. Mas eu, se alguém interessar, eu posso... A gente pode conversar ou cedo alguma. Aham. Porque eu não sou aquela que as caras... Ah, eu tenho tanta bicicleta no vento. Não, não tem isso não. Porque tem um lugar que... Aqui eu tenho muitas bicicletas que eu tenho facilidade de conseguir. E outros lugares os caras não tem. Ele tem um dinheiro, mas não tem a bicicleta pra comprar. Eu venho pra eles. Você fala em bicicletaria. Quando você passa em frente a bicicletaria assim, você olha também? Porque tem umas bicicletas que o povo abandona, né? Sempre, sempre eu vou em bicicletaria. Eu procuro, se vocês tem algum lá. Ah, tem que dar uma olhada no ferro velho. Lá no ferro velho eu acho bicicleta. Essa aqui eu achei em ferro velho. Essa aqui é uma bicicleta que eu mostrei que é a rara. Você já foi lá na minha cidade, lá no Romeudão? Eu não saio de lá. No ferro velho da Romeudão, né? Eu, vixe, direto eu vou lá. Porque eu vejo o povo jogando quatro bicicletas fora direto. Eles não sabem o que vai. Essa aqui eu comprei no ferro velho, lá perto do Romeudão. Chamou um mosquito. Se você acabe lá no ferro velho. Aqui é a serralheria. Ainda tem bicicleta demais. Aqui tem muita coisa. É coisa antiga que eu gosto. O que você pensa de coisa antiga? Eu tenho. Deide lampião, candeia, ferro de brasa, máquina de costura, entendeu? Os ferros. Uma caixa de engraxate. Antigamente era profissão, né? Engraxate. Muita gente trabalhou de engraxate. Foi muito igual aqui tijolo. Aqui é a minha serralheria. Aqui é onde eu mexo nas minhas bikes. Aqui é onde eu faço os meus projetos aqui. Ali tem bastante projetos para dar início. Gente, reforçar com vocês então. O canal dele aí. Se vocês quiserem ver os projetos dele aí. no canal do YouTube. Como é que é o nome do seu canal mesmo? Daniel Picitas Antigas. Picitas Antigas. Vocês entram aí. Eu vou deixar no card também. Olha. As máquinas de costura antiga. As máquinas de costura antiga, ó. Aqui é assim. Isso aqui você não apaga de nada. Se alguém falar que quer comprar alguma coisa sua aí, você bota o preço. Qualquer coisa. Eu não me apego em nada. Não me apego não, né? Eu vou arrumar essas últimas aí, ó. E já vou agradecer o senhor de ter mostrado aqui a chacra do senhor. A oficina. O depósito das bicicletas. Depósito não, né? Como é que chama? Galpão. Seu galpão, né? Galpão. O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar pra mim, pra me dar prazer. Coisa pra me dar prazer. Não é pra ganhar dinheiro mais. Tá certinho. Mas obrigado, senhor, seu Daniel. Ô, falou. E outra oportunidade. Eu volto aí pra nós falar de mais alguma coisa. Outro vídeo. Não, vem cá. Quem sabe ainda vai dar uma forte cavalo aí. Mostrar mais o quintal lá. Mostrar umas coisas diferentes lá pra vocês lá. De que nós estiver passeando aqui na região, nós combina de se ver. Opa. Fechou? Fechou. Muito obrigado, viu? Falou. Um abraço e tudo de bom.